Música Mas na Alemanha teve até a partida anulada por causa do vídeo, a bola não entrou, o juiz deu o gol, o João continuou, depois mostrou o vídeo, mostrou que não foi gol, ele foi anulado Aí a falta em cima do Raminho Aí a falta dura em cima do Raminho, o jogador Corona fica dizendo que ele tá ali simulando, a verdade é que eu acho que aí já passa a ser um certo exagero, a punição, a exemplo do que aconteceu na Copa do Mundo, tá certo, foi o jogador italiano, puta sorte né, que deu uma cotovelada, o Luiz Henrique da Espanha tomou a punição de forma correta O Robinho vai sair, saindo o Robinho pra entrada do Fabiano Aí o Corona, o Robinho, o Corona tá dizendo, calma Robinho, tô só aqui te cumprimentando, calma E vai sair o Robinho pra entrada do Fabiano, que tá tomando um pouco de cautela o técnico Emerson Leão, entrando o Fabiano no lugar do Robinho Entra o Fabiano com a número 21, no lugar do Robinho tá ele aí